Céu, Céu, Céu Invisível, mas real A Ele ministramos o amor O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno, imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o amor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome E nos rendemos aos Seus bens Consagramos todo o nosso ser O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno, imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o amor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome E nos rendemos aos Seus bens Consagramos todo o nosso ser Nosso ser a Ti E nos rendemos aos Seus bens E nos rendemos aos Seus bens